Vamos lá, valeu! Nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Tá aí, querido Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo Porque Deus preparou a vida Maior, o que eu fiz pra ti E posso entender Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você querendo essas promessas Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti é bem maior Creia nas promessas que é em Cristo Ele é contigo O que Deus vai fazer acontecer O que Deus tem em mim não vai nem crer Creia nas promessas que é em Cristo Ele é contigo Valeu, Jair Ele é contigo O que Deus tem em mim não vai nem crer Olha pro lado e canta Vai, olha pro lado Glória, 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 glória Os dias são maus Glória, 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 glória Os dias são maus Está difícil conseguir amigos Eu sei Alguém disposto a sofrer contigo Pois para te acusar, te apontar Existe sempre uma multidão É Mas Deus conhece os corações Ele sempre estará contigo Glória, 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 glória Eu vejo uma mulher A igreja adotando alguém em espírito Eu, você Alguém que tanta gente desprezou Eu vejo lágrimas Que chegaram até o trono Lágrimas de homens e mulheres de Deus Aleluia Eu louvo ao Deus porque alguém me amou Glória, glória Glória, 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 glória Glória, glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Ai glória Glória, 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 glória Oh glória A vida é assim É assim Não só pra você Mas também pra mim Às vezes a gente se sente tão sozinho Oh Deus Eu sei bem o que é isso Eu sei o que é um banco de praça Mas não precisa estar em um banco de praça Pra se sentir só Porque a pior A pior solidão que existe O pior tipo de solidão que existe É aquela que experimentamos Em meio a uma multidão Tantos nos cercam Tantos nos rodeiam Olá Há tempos na vida Que a gente precisa de um ombro pra chorar De alguém que não nos acuse De alguém que diga Pode chorar aqui no meu ombro Alguém que a gente possa contar As coisas erradas que às vezes fazemos E no outro dia O nosso nome não saia na primeira página Do jornal da fofoca Alguém que a gente possa confiar Alguém que no exame A ponto de dizer Olha eu sei Você errou Mas eu vou lutar A teu favor Eu vou batalhar junto contigo Ou não Ou não Os dias são maus Está difícil encontrar amigos Alguém disposto a sofrer contigo Pois para te acusar Existe sempre uma multidão Fala para teu irmão Deus conhece teu coração Ele sempre estará contigo Oh glória Oh glória Glória, 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 glória Oh glória, glória Oh glória Oh glória Glória, glória, glória Oh glória Oh glória